Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resentível aqui! Desenvolvendo vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um Meninos vs Meninas! Tô aqui com o meu parceiro, Adriano Flores! É nóis, galera! Também estou aqui com Bia e também estou aqui com Estela! Gente, é o seguinte, tá 3x2 pra elas, elas estão vencendo de novo, mano! Porque a acta é realmente... Tá fraca, gente! Mano, não sei, eu não sei, não sei! A gente tá liderando o placar! É, a gente tá sempre buscando o placar! Tá errado! Mas a gente vai virar, Júlio! Nossa, que vai errada! Porque vocês são muitos! Nossa! E daí... Ah, agora não vai! Não, não vai tomar de 10x3 agora! Ah, quero ver! Então agora eu não gostei do que falou! Então é o seguinte, como a gente tá em clima de Natal, né? Ontem foi Natal, hoje o desafio vai ser relacionado a isso! Nós temos aqui 10 presentes! Presentes, olha o tanto de coisa que a gente tem aqui! Olha que legal! E aí, galera, isso aqui vai ser relacionado ao desafio! Porque a gente vai tirar de quem pôr, vai ver quem começa procurando e quem começa escondendo! E aí, por exemplo, eu e a Adriana começamos escondendo! Nós temos 3 minutos para esconder os presentes na casa! 3 minutos! É! Não pode ser lá fora! Pode ser só na casa! É o primeiro andar, né, Pedro? Todos os andares! Todos os andares! É, todos os andares! Será que são 30, né? Mas são dois só! Então, é só a casa! Não pode ir pra fora, tá? Então vale tudo! Porque são 10 presentes, beleza! Tem lugar pra carão pra gente esconder! 3 minutos pra gente esconder! Ok! E vocês vão ter também 3 minutos pra achar! Beleza? Então, basicamente vai ser isso! Você pode colocar, velho, sendo dentro da casa, você pode colocar em qualquer lugar! Beleza? E aí, elas vão fazer a mesma coisa! A dupla que encontrar mais presentes nesses 3 minutos, vence! Beleza? E leva um curto! Eu já sei vários lugares que são prováveis! Nós nunca vamos achar! É! Eu sou o dono da casa, então eu conheço prechinhas! Sabe como é, Tietchan? Olha essa baixinha! Só vou ter lugar alto pra não ver! Boa! Existe cadeira pra você! Pega na cadeira também! Então, beleza! Vamos ver! Vamos começar tirando daqui pra ver quem começa! Quem vai tirar comigo? Não é? Ha! Nossa, tá! Você quer o quê? Nós estamos começando bem, né? Você quer o quê? Você quer esconder? Vamos começar escondendo, é! Ah, às vezes quero esconder, né? É, você quer esconder! Então, beleza! Elas vão esconder os 10, 200, e a gente vai encontrar! Então, já todo! Exatamente! Vamos que vamos! Vamos ao nosso melhor! E, galera! Antes de começar a esconder, dois avisos muito importantes! O primeiro é pra você se inscrever no canal! Clica aqui embaixo pra você se inscrever! Pra você não perder nada! Rumo aos 15 fucking milhões de inscritos! Vamos que vamos! Manda pros amigos! Manda pras amigas, manda pra todo mundo aí pra você se inscrever! Tá bom? Arrebenta de joinha no vídeo! Like, 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 like! Não se esquece que sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis, quilômetros! Então, fica ligadão nesses horários! Beleza? E o último aviso é pra você que quer ir pra Disney! Tem um pacote aqui na descrição pra você dar uma olhada! Pede pros seus pais olharem o que tá aqui na descrição! Que você pode ir pra Disney comigo! E vai ser muito massa! Então, pede pros seus pais darem uma olhada aí pra você! Show demais? Então, beleza! Então, vocês já tem aqui os presentes! Troca! Tem alguma coisa que eu posso ficar com os presentes pra mim? Pode! Tem bastante coisa que tem aqui! Então, vamos lá, então! Tem três minutos pra esconder! Tem essa sala não vale, né? A gente vai ficar aqui! A gente vai ficar lá fora! Vamos ficar lá fora! A gente vai ficar lá fora! Então, três minutos! Três minutos! Galera, a gente começou a contar o tempo! Então, vamos muito rápido! Porque a gente não tem muito tempo! A gente tem pouco tempo! Então, vai! Três, dois, um! Vai! Meu Deus! Onde que a gente vai colocar isso? Achei de baixo! Achei de baixo! Mas aí é muito fácil! Aqui, ó! Aí é muito fácil! Não é fácil! Não é fácil! Aí, vou esconder alguns de você! A panela! Ai, gente! Que difícil! Isso aí sumiu, né? Depois eu quero ver pra lembrar onde que eu coloquei! Onde que eu guardei esses resímenes! Achei aqui na garagem! Na garagem vale? Não! Fora de casa não vale, né? Vamos subir! No meu quarto! Que é sempre improvável! Vou por dentro de algum saco, sapato! Quero ver eles acharem isso aqui! Que bovido! Eles vão revirar, meninas! Você acha que eles vão achar isso aqui embriado assim? Acho que não, né? Não vai imaginar! Pode ir pra algo assim, ó! Agora falta só um para eu esconder! Aqui não tem nenhum lugar pra guardar! Ai, não tem! Deixa eu por aqui nessa última porta! Não! Não! Não tem nenhum fundo! Pronto! Agora é com a Bia! Puts! Falta 10 segundos! Bia, falta 10 segundos! 10 segundos! Vai acabar esse trabalho! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! 5, 4, 3, 2, 1... Acabou, amiga! Acabou! Eles vão vir! Acabou! Vamos lá, galera! Elas já esconderam os presentes! Tá difícil demais? Não! Tá, bem duvido vocês acharem os 10, gente! Duvido vocês acharem 5! Ou eu vou sair correndo igual uma gaysa! Garça! Sei lá o que! Então, vamos lá, então! 3, 2, 1... Valendo! Fica no primeiro negócio! Vai! Vai, vai, vai! Ah, já sei o que é isso! Cheguei! 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 Você quer presente? E aí O problema da gente vai ganhar Certeza Achei dois Poder de bolsa não vai Caraca Cuidado pra não quebrar a caça Quanto você achou? Dois Boa Não Se for dentro de bolsa não vai Já chegou? Não Se for dentro de bolsa não vai Já achei dois Não faço Quero desagerar o três Eu não vou Meu Deus Ah tá armadinho Ai que caçarola Três Pela santa Pela santa Quatro segundos Meu Deus do céu Acabou 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 Quanto você achou? Três Mano achei um só Três Três Achei um só velho Beleza galera Eu e o Adriano achamos quatro no total Ele acertou Ele pegou três Eu achei só um mano Caraca Tava muito difícil Mas me falaram que eu fui nos dois lugares que tinha Procurei E não achei mano Enfim Então Por que a cabeça de mulher é diferente da de homem? Vamos ver agora Vamos ver agora Porque agora os papéis mudaram Agora a gente vai esconder Quero ver como vai ser É difícil Vocês Tem três mil pra achar Cinco Vocês precisam achar cinco Pra ganhar da gente Beleza? Se vocês acharem quatro Empata a gente vai pra uma extra E se Vocês acharem menos de quatro Vocês perderam Fechou? E aí a gente vai empatar de novo essa parada Demorou? Então vai lá pra fora Vai lá pra fora Vai lá pra fora Que a gente vai esconder todos esses presentes Vamos lá então galera Agora é nossa vez de esconder essa parada Vamos lá Três minutos pra gente Três minutos Vamos lá Três, dois, um valendo O que eu vou fazer? Beleza? Não vai achar nunca Não, acho que é melhor aqui Vai meu filho Entra aqui meu Você vai entrar assim Boa, agora acabou Um já foi Você vai entrar assim A-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-A-ah-ah-ah K-no sensitive Vamos lá Vamos lá Toma aí Não, aqui é muito óbvio Olha o tempo Isso é um grande problema Enfim, esse vai lá atrás. Beleza? Faltam só mais dois. Tem mais de 40 segundos, galera. 40 segundos. Eu estou pronto. O Adriano tem mais 20 segundos. Acabou aí, Adriano. Vai, 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 que tem 10 segundos. 10 segundos. Deu tempo, deu tempo. Não, não, 2 segundos, 1. Beleza, deu tempo. Adriano? Adriano? Escondeu aí? Beleza. Então galera, deu os 3 minutos agora. Agora está tudo escondido. Está muito bem escondido. Agora é a vez delas procurarem os presentes. Elas não podem achar 4. Se elas acharem 3, elas perderam. Beleza, gente. Vamos lá então. Vocês estão preparadas? Sim. Vocês precisam achar 4, no mínimo. Tá. 5 para vencer, 4 para empatar e o resto perde. Então, vamos lá. 3 minutos para vocês. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sei lá. Ui, esse é da próxima. Está perto de um aí. Está perto de um. Ui, é só. Nossa. Quase. Quase, 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 quase. Você pode te agradar com ela? Nossa, está perto de um pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase. Nossa. A Bia está lá no Polo Norte. Frio. Nossa. Errado. Errado. Tiro errado. Tirou feio. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo? Vamos ver. Já foi quase um minuto. Gente, eu fiquei atrapalhando. Eu fiquei atrapalhando. aqui. É, o meu meu doceiro? Um minuto já e não achou nenhum. Que vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Ajudei. Caraca. Ajudei. Ela nem tinha visto Vai lá Dá um zaninho Ó, tá quente, tá quente Você colocou? Caraca, a última mulher queira Colocar uma panela Dois minutos E agora, o que você deve ter? Vamos lá Tem mais um minuto Tem mais um minuto Ele tá na casa Tá na casa Tá na casa Aqui você tá perto Tá demais, demais Tá até mais perto Olha Olha Quis segundos? Dois, três Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Perdoe! Perdoe! Olha onde que tá? Isso tá mais lindo Eu não achei nem tudo Bia, quantos acharam? Cinco Mentira! Nossa, que susto Mãe, ela só achou o teu no travesseiro O meu travesseiro Sabe por quê? Ela jogou o travesseiro e não viu Eu falei, olha o travesseiro Ela pegou Ah, tá Então Beleza Vocês acharam Um presente Bom, você passou perto Vem aqui Vamos lá Mostra o seu Vou mostrar Dá uma olhada Você abriu a geladeira Olha Mas é óbvio Você quer quebraquina geladeira? Eu não lhe feio Eu falei assim Você tá louca Eu não coloquei a geladeira Eu coloquei no freezer Nossa Olha Até colou Não, o chato deles é isso Eles não sabem competir igual, entendeu? Eu só acompanhei ele Eu não fiquei falando Não, tá frio, tá longe, tá mal Olha o seu outro plástico O outro eu coloquei aqui Calma aí Tá louca, gente Olha que ridículo Olha Qual a chance de eu subir esse obstáculo E eu abriu outra Você colocou lá É bonita É bonita É bonita E o outro Beleza O outro Cara, tá Pera aí, tem o meu aqui, ó Eu nem lembro onde eu coloquei Tem o meu aqui Ah, eu coloquei um aqui Calma aí Esse aqui não seria legal Se vocês encontrassem Porque cara era privado Ah, não Aqui Tem um aqui Embaixo Tá Três Aí eu coloquei um no travesseiro E um no armário Tá, mas e aqui Que você tava falando Que tava quente Esse aqui é o meu É, o dele Eu tenho um aqui, ó Olha ele aqui Ah, tá Tem um aqui Vamos lá Eu vou fazer Um pra mim Dá uma olhada aqui Eu tirei a planta E coloquei aqui embaixo da planta Nossa Ai, gente Dois Os caras são ignorantes Não, qual que é o problema? Os caras são ignorantes Não, é assim É caça ao tesouro Não é o presente Qual que é o problema? É o tesouro É caça ao diamante Os caras são ignorantes Os outros até que perdiam De qualquer maneira Caça ao diamante Vencemos, tá Adriana Vencemos Maravilha É nóis Empatamos A gente tava jogando a vida A gente tava pegando a pesagem Tava perdendo Jogamos pesado Encontramos quatro presentes E vocês encontraram só um Que vergonha Então, galera Tá 3x3 agora Voltamos a empatar Tá aí agora A gente tem que ir pra cima Igual a gente pode ganhar tudo Pode tomar de 10x3 Ela falou no começo Que a gente ia ruim Então 10x3 é a nossa meta 10x3 Fechou? Então, galera Arrebenta de joinha nesse vídeo Deixa muito like Joinhas natalinos aí Arrebenta de like Se inscreve no canal Clica aqui embaixo Pra você se inscrever Pra você não perder nada Nada Ativa as notificações Pra você sempre receber os vídeos E lembra que meio-dia Duas, seis e oito E sai vídeo aqui no canal Segue a gente aqui no Instagram Aqui não esquece Segue lá E um beijo Pra todos vocês Valeu, falou E tchau E tchau